Quanto à questão dos apologistas, eles tinham um objetivo negativo e positivo em seus escritos. Negativamente, queriam refutar as falsas acusações de ateísmo, canibalismo, vocês lembram? Canibalismo, incesto, preguiça e práticas antissociais atribuídas a eles por vizinhos e escritores pagãos, entre os quais Celso. Tem até uma obra chamada Contra Celso. Positivamente, desenvolveram uma perspectiva construtiva para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram loucos e malévolos. Então, eles, por exemplo, queriam desmentir os boatos que falavam deles e queriam mostrar a superioridade da religião cristã em contraponto com as demais religiões que, pelo contrário, poderiam ser tidas até mesmo como inferiores. E detalhe, não sei se vocês vão perceber, que não é uma questão de, ah, porque Mateus diz isso. Não, é questão de comparar algumas coisas. Entende? É algo mais ou menos do tipo. E, continuando aqui, os seus escritos, conhecidos como Apologias, faziam um apelo racional aos líderes pagãos e procuraram criar uma interpretação inteligente do cristianismo. Nesse caso aqui, pintaram o cristianismo como a religião e filosofia mais antigas, uma vez que os escritos, como o Pentateuco, tinham sido escritos antes das guerras troianas e que toda a verdade que se encontrasse no pensamento grego era superada pelo cristianismo ou pelo judaísmo. Eles pegam, inclusive, por exemplo, o argumento de que a vida pura de Cristo e o cumprimento das profecias do Velho Testamento sobre ele eram provas de que o cristianismo era a mais alta filosofia. Então, não sei se dá para perceber que, nesse contexto, o pensamento teológico vai sendo construído com um suporte filosófico para dialogar com a filosofia de então. Então, você percebe que, antes, o pensamento bíblico... Lembra quando, antes da gente começar a aula, que eu estava falando que, assim, a Bíblia não está presa aos nossos sistemas, ela não está presa às nossas denominações. Então, os nossos sistemas, seja dispensacionalismo, calvinismo, arminianismo, por exemplo, preterismo para interpretar o apocalipse, futurismo, seja lá o que for, o que acontece? Essas coisas são construções de raciocínio nossa, é uma montagem de esquema para, de modo assim, opa, essa é a nossa visão bíblica sobre esse livro, sobre a realidade e assim por diante. Só que a mesma Bíblia que fala uma coisa que dá suporte para o calvinismo, fala uma outra coisa que dá um suporte para o arminianismo. Então, a mesma Bíblia que fala algo que dá suporte para o futurismo no apocalipse, dá suporte para o preterismo no apocalipse também. Então, você vai ver algumas coisas do tipo, a Bíblia não está presa à nossa caixa teológica, certo? Só que essa caixa teológica foi um jeito da igreja iniciante dialogar com o seu tempo filosoficamente, certo? Então, nesse caso, eles filosoficamente vão dialogando com o seu tempo para provar que a igreja não é nada disso, que o cristianismo não é nada disso e que, pelo contrário, o cristianismo é a mais alta filosofia, entende? Então, quando, por exemplo, aquele movimento de Jesus de Nazaré, que começa lá por volta dos anos 30, não tinha essa pretensão, entende? Mas era uma outra época. Então, Jesus fala muito metaforicamente. Aqui, a coisa já começa a ir para o metafisicamente, entendeu? Então, a respeito desse caso, os educados, em geral, na filosofia grega, antes de aceitarem o cristianismo, estes escritores eram... Perdão, educados, em geral, na filosofia grega, antes de aceitarem o cristianismo, estes escritores consideravam a filosofia grega como um meio de levar os homens a Cristo. Eles usaram o NT mais do que os pais apostólicos. Então, você verifica que é o seguinte, eles, esses caras, esses apologistas, eles são homens do seu tempo. Então, como eles bebem da filosofia grega, eles fazem o quê? Eles constroem o seu raciocínio à luz da filosofia grega. Vou pegar, por exemplo, o nosso contexto político 2018 a 2021, por exemplo. A gente hoje tem uma nova direita, certo? A gente tem uma perspectiva de direita que, há um tempo atrás, muitos de nós não tínhamos. Na minha concepção, o direito era o PSDB, certo? Quando, por exemplo, hoje o PSDB, como social-democracia, o próprio nome diz, parece uma coisa mais centro-esquerda do que direita em si. Parece. Eu não posso afirmar porque eu não sou especialista na área. E nesse caso, observa bem como é que são as coisas. O indivíduo é que, hoje, ele vai para a universidade e ele se encanta com Marx, por exemplo, e ele, de repente, começa a ter uma perspectiva sobre a Revolução Cubana, sobre a Revolução Bolchevique, aquela coisa todinha e tudo tal, e ele vê ali uma oportunidade de mudar o sistema opressor que tem no Brasil, aquela coisa todinha e tudo tal. Ele, como cristão, bebendo dessas águas e dialogando com essas perspectivas filosóficas, não tem como ele fugir disso na hora de ele interpretar o texto bíblico. Assim como, por exemplo, não tinha como os brancos escravocratas dos séculos anteriores norte-americanos fugirem da sua perspectiva na hora de ler a Bíblia. Ou seja, o cara, ele é dono de escravo, ele chicoteia o escravo, ele prende o escravo, né? E ele entende que está tudo de boa, tudo humanaice. Lê a Bíblia, vai para a igreja, tranquilamente. Ainda evangeliza o escravo, entende? Então, aí você olha para uma situação dessa, a gente hoje fala, mas isso é absurdo, porque nós não somos daquele tempo. Mas hoje ainda tem a igreja dos negros lá, eu acho que é absurdo, mas... E é grito e branco. Sim, não, mas tem racismo lá e tem racismo aqui. Claro que aqui é diferente. Aqui o racismo, ele é velado. Está dando para entender? O racismo é velado. Por exemplo, aquele camarada branco, de cabelo comprido, que desce abaixo dos ombros, ele está namorando, aquela pretinha de cabelo Joãozinho e tudo tal, chama atenção. Está dando para entender? Então, por exemplo, aí você vê, saindo da academia, aquele negão com aquela loura, entende? Aí o pessoal fala assim, esse cara deve ter dinheiro. Tu está entendendo? Assim, ou seja, a coisa é velada, mas ela existe. Por exemplo, é muito comum que às vezes uma pessoa tenha dificuldade na família por causa dessas coisas. Claro que assim, ninguém fala desse jeito, entende? E assim, agora, no caso dos Estados Unidos, a gente percebe que assim, até mesmo a união que a gente tem, porque assim, o Brasil é mistura. A gente tem, por exemplo, uma igreja neopentecostal que o cara se veste de branco e usa sal grosso. Entende? Aqui o Brasil é o país do futuro. Aqui é outro nível, não está entendendo? Então, por exemplo, as igrejas tradicionais, o país quente, o pessoal bota a terno e gravata. Entende? Então, assim, aqui é desse jeito. Mas agora, e ainda assim, a gente ainda tem essas questões veladas. No caso, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma outra situação. Lá, a gente verifica, assim, uma barreira muito grande. Até porque lá, o branco é branco mesmo. E no contexto deles, o mulato é negro lá. Aqui o mulato, ele se acha, entende? Eu sou o mucamo, tu está entendendo? Ou seja, a pessoa é branca de cabelo duro. Mas ela se acha branca, tu está entendendo? Então, assim, lá não. Tanto que é que se você vira um missionário branco norte-americano aqui no Brasil, você vê que o cara é transparente. Você bota o branco norte-americano perto do branco brasileiro, você vê o que é branco. É que nem quando você pega um negro africano e bota perto de um negro Nutella daqui do Brasil. A gente aqui é marrom, entende? Tanto que é que o cara, por exemplo, o cara que é preto, preto, preto mesmo, aqui no Brasil, não é o maior número. Não entende? Por causa da mistura. Então, a gente aqui é um negócio meio assim. Não estou dizendo, é como eu disse. Existe? Claro que existe. Só que ele é muito mais velado. Lá a coisa é mais gritante. É como o senhor, o senhor de Deus do Almodal, já tem tempo, ele ia para a igreja, ele estava vendo, estava na situação e continuava praticando a situação. Mas hoje no dia de hoje, por que a igreja de negros branco? Tem também, mas tem também o aspecto cultural, porque, por exemplo... Então, como eu estou falando, tem o aspecto cultural, assim, a igreja de negros, ela tem aquela influência do espírito, o blues, o gospel, é aquela coisa assim, mas é... Como é que eu posso dizer? É aquela coisa que, assim, lembra o canto dos negros, embora de um modo evangelical. No caso, né, do... da cultura, né, do louvor dos brancos, é uma coisa que lembra o Caltrin, né, e aí a gente tem o rock. Assim, são levadas diferentes. Tanto que é que, por exemplo, o... recentemente, enquanto você tem o... o rock, né, no... no ambiente branco, você tem o rap no ambiente negro. Claro que você vai ter negro no rock, você vai ter branco no rap, mas você percebe que, assim, essas questões, elas vão meio que caminhando paralelamente, porque as realidades são gritantemente diferentes. No nosso contexto, você vai ver, por exemplo, algumas situações de ascensão de negros, que não é muito, e você vai ver, por exemplo, muito branco passando sufoco. Tu tá entendendo? Então, assim, a gente tem essa realidade toda, certo? E eu não sei como é que a gente chegou nisso. Mas, por exemplo, tentando voltar aqui, não lembro como é que a gente chegou nisso aqui, mas... É a parte cultural da igreja da... Isso, exatamente. É sobre aquela questão de você ser um homem do seu tempo, certo? Então, digamos, vou pegar, por exemplo, o contexto da Igreja Batista. A Igreja Batista, ela surge em 1609, historicamente falando, influenciada pelos separatistas ingleses, onde tem o movimento do liberalismo, e o liberalismo na Inglaterra não é um liberalismo teológico, mas é um liberalismo mais com aspecto filosófico e político. Ou seja, em vez da coroa, coroa aqui, o rei, mandar nas almas dos súditos, não, peraí, rei, alto aí, você pode até mandar nos nossos corpos, mas não nas nossas almas. A questão do liberalismo filosófico, peraí, eu quero ter liberdade para pensar, entende? Então, aquela ideia de, assim, peraí, a gente não pode ficar à mercê, né, de um déspota mandando no pensamento da gente. Hoje, infelizmente, né, eu, eu fico meio assustado porque eu vejo o Estado, é, assim, forte demais para o meu gosto em relação aos indivíduos. Em nome da tal do, precisa de alguém que te dê segurança. E aí, o que acontece? Aí os batistas, eles surgem, né, nesse período. Então, tanto que é que até hoje, né, nas igrejas batistas, no, no, de cunho tradicional, você vai ter uma resistência muito grande é uma questão de o líder mandar sozinho. Tem muito o quê? O parlamento, a discussão, a democracia congregacional, aquela coisa todinha. E isso é produto de algo que começou lá atrás. Por exemplo, as Assembleias de Deus, elas começam no norte do Brasil, num ambiente onde tem os coronéis, aquela coisa todinha. E aí você tem o quê? Aquele sistema do presidente do campo, é, é, que tem as filiais da igreja, ah, são milhares de membros, mas é tudo de uma igreja só daquele campo, entende? No caso, a gente pode, de repente, ter uma batista ou outra que pega esse caminho, mas não é praxe. O praxe é uma igreja, é, autônoma e democrática, exatamente. Então, aí você percebe que essas coisas têm a ver com o seu tempo. Você vai verificar que as igrejas neopentecostais, elas têm uma, uma levada muito mais próxima do contexto brasileiro do que as igrejas pentecostais e as igrejas tradicionais. Porque as igrejas neopentecostais, elas nascem num período em que a gente tem o audiovisual, o contato da televisão, o contato do rádio, a, a, a bateria, a levada da guitarra. As igrejas, por exemplo, as Assembleias de Deus e Batistas, elas não nascem com a levada da guitarra e da bateria. Pra guitarra e a bateria chegarem nessas igrejas, demorou muito. Entende? Pra as palmas chegarem nessas igrejas, demorou muito. Na igreja neopentecostal, já começou com palma, já começou com a levada da guitarra, já começou com a bateria. Entende? A igreja Batista não batia a palma. Tá dando pra eu entender? Então, assim, entende? Você vai percebendo que, assim, isso não tem a ver com teologia, tem a ver com cultura. Então, por exemplo, você vai ver situações como a teologia da missão integral ou a teologia da libertação que o pessoal, né, do Olavo de Carvalho vai bater porque, ah, isso é coisa, isso é comunista, não sei o que, não sei o que lá e tal, tal, tal. O que acontece? Essas teologias, elas nascem numa perspectiva do tipo, em vez de a gente ficar preso à metafísica, a gente tem uma visão, não sei se eu estiver errado, eu peço quem está me assistindo que me perdoe, mas uma perspectiva filosófica mais materialista. Então, é aquela questão, tudo bem, eu até posso ir para o céu, mas vamos discutir como é que a gente resolve a redenção e a transformação da humanidade aqui. Entende? Oi? Eu estava na Assembleia de Deus, eu vim fazer um trabalho com a PIB e em Arajá, com o cúpulo no lado. Sim, sim. Eu fui ajudar eles, aí se o pastor Ricardo, meu projeto, ele falou assim, irmão, você vai ser batistão. Aí eu, aquele choque, ele falou, tipo assim, muito parado, né? Sim. A minha visão é que é parado, o pai batistão, a minha visão era essa. Eu fiquei nessa ideia, eu disse que é agitado, o povo agitado, e o povo lá já é mais tranquilo. A minha visão era essa, eu falei, mas se for da vontade de Deus, amém. Eu falei, se for da vontade de Deus, Deus vai dar a obra, né? Isso, isso. E eu mandei que eu, vamos ter nossas vidas, né? Legal. A minha visão primeira foi o quê? Não ser batista. Tipo assim, não ser batista, porque eu ser agitado. Claro, claro. Houve uma transformação, porque hoje, até mesmo o senhor mandou uma pregação na hora do som, que eu estava fazendo a minha vida, bem assim, tentando me adaptar, então, muito aquele oné, muito justificativo, sim, sim, sim. Para não se comprometer na hora da pregação. Beleza, então. Aí, minha gente, seguindo aqui, o Renato e Patrícia estão online. Seguindo aqui, então, a gente percebe, voltando para a gente fechar a parte que eu abri, que a gente foi lá para Nova Iguaçu e voltou, essa questão de, assim, todo teólogo, ele é um homem do seu tempo e a gente precisa ser humilde para discernir isso, porque a gente corre o risco de ter aquela ideia de que, assim, tudo que a gente tem aqui é puro. Só que, assim, teologicamente, nada nosso vai ser puro. Tudo nosso está, de certa forma, mesclado com a realidade que a gente vive. É claro que eu não estou dizendo aqui que é para você ficar sempre tacando as coisas que você pensa dentro do texto bíblico, certo? É como eu disse, por exemplo, como eu sou calvinista, eu vou botar sempre a minha lente calvinista na hora de ler o texto bíblico. Como eu sou de esquerda, eu vou botar a minha visão à esquerda na leitura bíblica. Como eu sou de direita, eu vou botar o meu viés na leitura bíblica. Assim, eu lembro muito de uma frase de Paulo Freire que eu acho que vale muito quando ele diz eu assumo ser condicionado mas não determinado. Ou seja, eu posso ter uma inclinação para entender desse jeito. Exatamente, mas eu preciso ter consciência dessa inclinação e não me deixar levar. É como, por exemplo, você pode ser apaixonado pelo Lula, mas você não pode deixar essa paixão, tá dando pra entender? Você não pode deixar essa paixão te cegar de enxergar outras coisas. Você pode ter ódio ao Bolsonaro, mas você não pode deixar essa paixão dominar o seu raciocínio e você não perceber outras coisas. Você pode, de repente, ter uma inclinação tradicional da igreja, mas você não pode ignorar algumas coisas. Por exemplo, tem gente que, porque é tradicionalzão, vive dando uma retada nas igrejas. neopentecostais como se assim, só a igreja tradicional presta. Aí, às vezes, o cara é pentecostal e ele vive marretando as igrejas tradicionais como se só a igreja tradicional prestasse. É a visão pessoal dele. Você entende? O que acontece? Ele quer convencer todos os raciocínios. Você entende? Ou seja, todo mundo é produto, entende? Todo mundo é produto do seu tempo, mas você tem que ter essa consciência, né? Tá dando pra entender? Pra quê? Pra você não botar nas coisas, aquilo que você tá enxergando nelas. Entende como é meu negócio? Claro que isso que eu tô falando, isso é uma luta. Ou seja, assim, eu não tenho como enxergar sem as minhas lentes. Não dá pra eu enxergar com as lentes do Sérgio. Mas aí, é o que acontece. Diante disso, por que eu tô falando esse negócio? Porque esses caras aqui, eles pegam o caminho da metafísica, da lógica, da filosofia grega naquele contexto, pra quê? Pra compartilhar o evangelho de uma forma inteligível, de uma forma que as pessoas do seu tempo digerissem. Até porque eles fizeram isso por causa do conhecimento que eles tinham, porque eles eram educados nessa filosofia. assim como, por exemplo, um teólogo hoje, ele pode ser bastante influenciado por Marx, por Marx-Verbeu, Verbea, como ele pode ser influenciado por Nietzsche, como ele pode ser influenciado por Schopenhauer, assim, por um monte de caras aí, esses caras, eles eram influenciados por Platão, eles eram influenciados por Sócrates, outros, posteriormente, influenciados por Aristóteles, ou seja, essas questões, elas fazem parte da vida da gente, entende? E assim, e o problema é que na hora que a gente vai defender a fé, a gente não percebe que, pegando uma letra do Biquíni Cavadão, eu sou a soma de tudo que vejo, né? Então, assim, eu acabo absorvendo vários elementos da cultura, um acúmulo de patrimônio da humanidade, juntando Teletubbies, Caverna do Dragão, tu tá entendendo? Paulo Freire, Dives Swaggart, e aí você bota Sócrates, você bota Silas Marafaia, Ariovaldo Ramos, Ed Renequivitz, tu tá entendendo? Ou seja, eu junto um monte de coisa aqui, e aí quando eu produzo algo, já é uma intertextualidade, e assim, quando eu tô falando, assim, aqui não tá o Oberlán apenas, aqui tá Orlando Julião, meu pai, Maria de Lourdes, minha mãe, tá, a família onde eu cresci, tu tá entendendo? Elementos da Casa da Benção onde eu ia, da Igreja Perbiteriana quando eu ia, quando eu era criança, da Assembleia de Deus na década de 80, quando eu aceitei Jesus, da Igreja Universal quando eu voltei aos 20 anos de idade, da Igreja Batista quando eu fui, do Seminário do Sul onde eu estudei, tu tá entendendo? E aí, em vez de eu ficar só naquela levada de Seminário Batista, eu fui fazer uma pós-graduação em Ciências da Religião, então eu comecei a ter um olhar diferente e mais respeitoso com outras religiões, tá dando pra entender? Então, ou seja, eu não sou, né, um cara só, eu sou um monte de coisa aqui dentro, mas eu tenho consciência disso, o problema é que às vezes tem pessoas que estão tão cegas naquilo que elas defendem, que elas não percebem que às vezes, assim, se elas saíssem um pouquinho de si pra se olharem, essa guerra, sabe, pra mim, é que eu não acho inteligente, né, dos evangélicos na internet, assim, eu olho e falo assim, peraí, eu posso, de repente, até, tá sendo iludido por uma visão piegas, uma visão ingênua na espiritualidade, pode até estar acontecendo isso, mas eu olho por algumas situações, eu falo assim, peraí, gente, um irmão ofendendo o outro, atacando o outro, por causa da sua paixão, sendo que é o seguinte, os mesmos caras que se desentendem, eles articulam, se unem, até porque a política é isso, entende? Eles têm que fazer isso mesmo, então, por exemplo, com o Ciro Gomes, que estava outro dia, agora, descascando o Lula, há um tempo atrás, estava defendendo o Lula, entende? O Roberto Jefferson, que está defendendo o Bolsonaro, estava dizendo para o Zé Disseu, não sei se vocês lembram daquele tempo atrás, quando ele estava dizendo, Zé, Zé, você vai prejudicar um homem honesto, não sei se vocês lembram disso, então, o que acontece? Aí, a gente aqui briga com parente, briga com gente na igreja, discute, quando, por exemplo, você vê uma série de diálogos, de situações entre eles, que é natural, porque faz parte do jogo isso, as articulações, então, aí você olha uma situação dessa, e a gente mesmo aqui brigando, sem ônibus, não, é, sem ônibus, aglomeração nos ônibus, a gente, por exemplo, sem poder trabalhar direito, certo? E aí, os concursados batendo, né, naqueles que são camelôs, então, aí você vai vendo, né, o pessoal, fica em casa gourmet, mas a passadeira, sai de lá de Caxias, para ir lá para o recreio, para a casa deles, está dando para entender? O, 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 mototáxi, não, o mototáxi é na quebrada, o, o motoboy do delivery, né, vai para lá, o pessoal que desce a favela para, para trabalhar na casa do pessoal, o, o segurança, né, que vai ficar lá na guarita do condomínio, e eles estão falando bonito para a gente ficar em casa, né, o, 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 o governador dizendo que talvez prendesse a gente, se a gente andasse na rua, mas ninguém bota a bolsa de compra na nossa casa, e a gente ir brigando, mas por que a gente está brigando? Por causa da paixão, né, a paixão cega, certo, que a gente acha que às vezes está sendo lústico, mas não está, claro, estou falando de uma perspectiva cristã, embora eu respeito o cristão que está aí, entende? como se a nossa luta fosse contra a carne e sangue, parabéns, então, nesse caso, é, a gente vê que eles fazem isso aqui, e entre os apologistas, a gente tem os apologistas orientais e ocidentais, oi? Essa é a origem de igreja para a igreja, por exemplo, eu, não venço em grano, sou batistão, sou da batista, sim, mas eu ajudo, igreja, pentecostal, leopentecostal, todo tipo, porque o amor é Cristo, sim, sim, mas eu respeito a minha, sim, claro, tem que se fazer como um judeu, entendeu? mas eu estou como todos, eu estou como assim, sou como um menino, porque respeitar não é concordar, eu uso para mim, entende? aquilo que é bom, eu uso para mim, aquilo que é ruim, você pode discordar, alguma coisa que eu fiz, se eu vi algo errado, eu chego até ele e falo, irmão, eu sei que às vezes ele não vai gostar, mas eu chego, pô, não ficou legal essa pregação, desse tipo que você fez, ou então levantar uma campanha dessa forma, porque o povo, então às vezes, é que, aquela atitude dele, dá uma visão fechada, você pode discordar respeitando, Entendeu? Acho que o povo não vai gostar, às vezes vai ter espantado um novo membro, tem até pessoas que chegam para mim e falam assim, vai choro, então, está vendo? Então, a gente, por exemplo, vai observar, que assim, entre os apologistas, tinha os orientais e os ocidentais,